A sombra azul da tarde nos confranja, baixa, severa, a luz capuscular. Um sim toca, e não saber quem tanja é como se este som nascesse do ar. Música breve, noite longa, o alfanje que sono e sonho ceifa devagar mal se desenha, fino, antafalange das nuvens esquecidas de passar. Os dois apenas, entre céu e terra, sentimos o espetáculo do mundo, feito de mar ausente e abstrata serra. E calcamos em nós, sob o profundo instinto de existir, outra mais pura vontade de anular a criatura.